O melhor estoque de seminovos de Belo Horizonte você encontra aqui na Mila. É isso mesmo. Lembrando que agora o seminovos da Mila é Car Leader. Aqui você encontra todos os veículos selecionados para você com garantia de um ano, tá? E com condições super especiais. T-Cross 2222 SUV que está mais vendido no Brasil. É esse carro aqui. E não para por aí, gente. Vem dar uma olhada nesse City Hat. Não para mesmo. Isso aqui é um Honda, modelo novo já. É o Touring 1.5. Um carro super especial, super moderno. Quer ver mais? É claro que você quer. Diga lá, João. Polo Comfort Line TSI 1.0 com 128 cv. Esse carro aqui é super econômico e super potente. 2019 com uma taxa super especial para você. Tá incrível mesmo, né, gente? O melhor estoque de Belo Horizonte de seminovos você encontra aqui na Mila. É isso aí, Mila. Avenida Professor Magalhães Penido, 1001. Mila, a única da Pampulha. A melhor Volkswagen.